E aí meus amigos, aqui quem fala é o Edu e antes de mais nada galera já deixa o seu gostei e se você não é inscrito já se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo e se você puder me apoiar no Fortnite minha tag é edudplay, só vai lá na loja, coloca edudplay já vai tá me ajudando muito, muito, muito então estamos aqui então para os desafios da semana 1 da temporada 9 eu comprei o passe de batalha então não gravei vídeo anterior mostrando o passe de batalha não curti muito, tá mais ou menos, muito futurístico, ficou muito futurístico olha aí as skins novas, vou tentar mostrar rapidinho aqui pra vocês o passe de batalha da temporada 9 mostrar rapidinho aqui, skin muito feia essa skin aqui aqui, umas dancinhas muito horrível vou tentar mostrar bem rapidinho aqui, essa skin aqui tá bonita, bem legal, gostei aqui tem mais, aqui vamos mostrar as skins, isso aqui é tudo bobeira, não curto essas coisas aqui, mais uma skin aqui ó mais ou menos essa skin aí, mais ou menos aqui o Mazadel tá bem legalzinho aí, bem futurístico aqui mais uma skin legal, bonitinha essa skin aí, legal aqui umas dancinhas meio bem ruim pra caramba e a última skin aqui é uma bem bonita, o primeiro estágio é bonito, o resto tá bem feio só o primeiro estágio dela tá bonito, o resto tá bem feio, nada a ver com as coisas com máscara, ridículo feio, feio, feio pra caramba, a primeira estágio só tá bonito bom, essa aqui parece o Power Rangers né, parece, parece, parece Power Rangers isso aqui essa aqui também, tá bem legal, bem bonita o primeiro estágio só tá bonito, o resto tá feio, essa aqui parece o Power Rangers, Cavaleiro do Zodíaco, sei lá, bom, vamos lá então para os desafios da temporada 9, da primeira semana da temporada 9, o jogo ficou totalmente igual ao Apex, parece, tem um tema futurístico né, ficou bem igual ao Apex, muito futurístico assim, aquele turbilhão, nossa nada a ver que lá, meu, já não jogava, eu já não jogava Apex porque achava muito futurístico, eu não gosto de coisa muito futurística e agora o Fortnite ficou muito futurístico, mas vamos, tem gente que gostou, então eu não sei né, eu não gostei muito, achei mais ou menos né, mais ou menos bom, vamos então ao primeiro desafio aqui da semana 1, aqui da temporada 9 do Fortnite o primeiro desafio então, use um turbilhão perto de Torres Tortas, ele tem dois estágios, o segundo estágio usa um turbilhão ao redor de Super Shopping, que é a antigo Vila do Varejo, beleza, muito tranquilo aqui, muito fácil esse novo turbilhão hein, achei meio bobo isso hein, nossa senhora, nossa, por que não botaram um trem de uma vez, então o metrô bom, o segundo desafio gratuito é que visite todas as plataformas celestes, vou deixar aparecendo aqui para vocês as plataformas celestes aí, nossa, também outra viagem, nossa, um negócio voando no céu igual ao Apex gente, Fortnite virou Apex, Fortnite Apex Legends, mas beleza, então vamos continuar aqui o terceiro desafio gratuito, cause dano a um oponente em 10 segundos após usar uma bomba sombria bem tranquilo aí, não tem muita explicação, vamos então ao primeiro desafio do passe de batalha pegue um item lendário em diferentes partidas, 5 no total, bem tranquilo, bem fácil vamos para o próximo Vasculi Baús na Cidade da Sorte ou no Lago do Saque, bem tranquilo, bem agradável, bem fácil aí, não tem muita explicação, o terceiro desafio do passe de batalha é eliminações com armas com mira tá bem tranquilo, sniper, qualquer arma que tiver mira já está valendo 3 no total e o último desafio ele tem 3 estágios, o primeiro estágio é cause dano de cima a oponentes 2 andares ou mais de distância e o terceiro estágio cause dano a oponentes 4 andares ou mais de distância e no último estágio cause dano 6 andares ou mais de distância bem tranquilo então, esse aqui talvez seja um pouquinho mais difícil, causar dano bem lá de cima assim, uma altura de 2 andares, depois uma altura de 4 andares, depois uma altura de 6 andares acho que um pouquinho mais difícil talvez, só botar equipe tumulto, recomendo você estar colocando equipe tumulto você vai estar fazendo ele mais rápido e fácil então é isso, não tem muita explicação, está bem tranquilo, bem fácil e então temos novos locais, é a nova Torre Stortas, o novo Vila do Varejo tudo muito futurística, tudo muito, muito, muito futurística futurístico o tema da temporada 9 eu não gostei muito, não curti muito, nem me animei a jogar, nem joguei a manhã inteira fiquei de boa, nem joguei para vocês que não são, nem tive vontade de jogar, nem joguei não gostei muito, não gostei muito ficou mais ou menos, não vou dizer que está ruim, está horrível, mas não gostei muito talvez depois eu jogue um pouquinho vamos ver, não curti muito, ficou muito futurístico eu não curto jogos muito futurísticos, laser, raio, essas coisas tudo aí então, para mim não me agradou muito está mais ou menos, não vou dizer que está ruim, está mais ou menos para quem gosta dessas coisas futurísticas, ficou legal mas ficou, parece Apex Legends bem-vindos ao novo Fortnite Apex Legends mas é isso aí galera, então deixe seu comentário aí, o que vocês acharam da temporada 9 se vocês gostaram, se vocês curtiram, se vocês não gostaram eu não gostei muito, ficou mais ou menos, achei deixe seus comentários aqui embaixo, quero saber de vocês o que vocês acharam do passe de batalha eu comprei o passe de batalha aqui deixe nos comentários, eu quero saber se vocês compraram o que vocês acharam, se está legal, se não está as skins estão legais, se não estão se vocês estão gostando da temporada 9 o que vocês acharam quero muito saber a opinião de vocês beleza, então galera, acho que é isso não se esquece de deixar seu gostei, deixe seu comentário e até a próxima e até a próxima